Filipe, há alguns anos o senhor já faz parte do Ministério Mudança de Vida e muitas coisas aconteceram. Pode nos contar? Sim, eu cheguei aqui no Ministério, eu vim inicialmente só nos cultos de domingo. E eu lembro que a bispa orientava a gente e contava que as pessoas mais abençoadas do Ministério estavam continuamente na igreja. E eu não compreendia no início como que uma pessoa que vinha durante a semana, várias vezes, ela conseguiria dar conta da família, do trabalho, dos estudos. Só que no decorrer do tempo eu fui entendendo isso, aí eu comecei a vir no domingo, na segunda também, comecei a ver diferença na minha vida em todas as áreas. Aí eu comecei a vir mais na quarta-feira também e de lá pra cá eu venho aumentando e agora em tempo de propósito eu consigo vir todos os dias e eu vejo a diferença. Lembrando que no início o senhor trabalhava bem distante e isso era uma questão um pouco difícil, mas o senhor lutando em oração, passando no altar, ungindo a carteirinha do senhor, o senhor conseguiu um novo emprego? Sim, quando eu cheguei ao Ministério eu era estagiário de Direito, numa empresa que ficava na região do Morumbi. E eu demorava muito tempo, eu demorava duas horas e cinquenta pra chegar lá, pra participar desse estágio. Só que como eu era uma empresa de renome e eu precisava colocar essas empresas no meu currículo, eu pagava esse preço, né? Só que tava me demandando muito, né? Aí chegando aqui ao altar, a bispa ungia a gente, eu trazia a minha carteira de estagiário e não demorou muito tempo eu consegui um outro estágio na região da Avenida Paulista, que me pagava bem mais, com muito mais benefícios e que eu demorava uma hora pra chegar. Isso ajudou muito até eu terminar a faculdade e outras coisas também, eu consegui aprovação no exame da UAB. Na primeira vez que eu prestei, antes de se formar, que a gente tem essa possibilidade, e foi, eu tenho certeza absoluta, que foram graças às orações, a ungir a carteirinha de estagiário pra ela se transformar de advogado definitivo e também as orientações que eu recebi aqui. Teve também um detalhe importante que foi um concurso público do qual o senhor prestou, que o senhor recebeu uma direção e o senhor foi ao contrário, que todos estavam indo. É, na verdade foi na própria UAB mesmo. Eu passei pela primeira fase do exame da ordem e aí a gente vai pra segunda fase, onde a gente é submetido a fazer uma peça processual. E a gente vê estatísticas, as últimas peças que caíram, professores de cursinho orientam a gente. E tinha uma peça que já tinha caído muitas vezes, que era a contestação trabalhista, e todos davam que aquela peça não ia cair. Eu tinha um mês pra estudar entre a primeira e a segunda fase, estava vindo à igreja, estagiava, fazia faculdade, eu orei a Deus, eu falei, Deus, me orienta nos meus estudos, porque eu não tenho muito tempo, preciso ser certeiro. E aí me veio uma convicção que ia cair a contestação trabalhista novamente. Independente de quantas vezes ela caiu, se estavam orientando pra gente não se apegar tanto a essa peça, mas me veio uma convicção. Aí eu estudei com mais afim com essa peça, estudei as outras também, mas muito menos. 90% desse um mês eu estudei essa peça. E pra glória e honra de Deus, quando eu cheguei lá na segunda fase, era uma contestação trabalhista. A peça é pontuada até a nota 5 e eu consegui tirar 4.9. Resume pra gente que houve uma situação ali da qual o senhor foi favorecido com o tempo também, não foi? Sim. Tem um tempo estipulado, né? Terminando esse tempo a gente tem que entregar a prova, independente se a gente terminou ou não. E eu estava fazendo segunda fase em direito do trabalho. Eles colocam os candidatos que estão fazendo o criminal, que estão fazendo o empresarial, constitucional, tudo na mesma sala pra não ter perigo de colar. E houve um problema na prova de penal, aonde ela não veio completa. E isso daí começou a causar um desconforto, uma confusão com as pessoas que estavam fazendo a prova de penal, os fiscais, né? Só que como eu estava fazendo direito do trabalho, eu continuei fazendo minha prova, porque minha prova estava inteira, eu estava conseguindo responder, né? E ali eu continuei. E eu precisei de mais tempo, eu não lembro agora de dizer se são 4 ou 5 horas, mas eu precisei de meia hora a mais. Se eu não tivesse essa meia hora, eu não conseguia intergar a minha prova. E porque ocorreu essa confusão em direito penal, a organização da UAB deu 30 minutos a todos os candidatos. E eu lembro que eu terminei a minha prova faltando 5 minutos pra terminar esses 30 minutos. Então eu fui favorecido por essa confusão aí. Não fui prejudicado porque a minha prova não era de penal, mas tive esse acréscimo também dos minutos que foram essenciais pra eu conseguir passar. O senhor viveu uma experiência com Deus, né? Na sua área, na saúde. Uma situação que aconteceu nos dentes do senhor. Sim, eu tive que me submeter a uma cirurgia ortognática pra corrigir o posicionamento da mandíbula e do maxilar. É por questão de saúde mesmo, né? Orei, adeus, tudo. Fui pra cirurgia. A cirurgia demorou 5 horas, né? E o combinado era, eu ia sair da cirurgia, eles iam me acompanhar ali voltando da anestesia, eu ia pro quarto. E no outro dia eu teria auto, como foi na região da boca, né? Não envolvia muito tempo de hospital. Só que, pra minha surpresa, eu acabei acordando na UTI e eu lembro que eu tava numa situação muito desconfortável. Eu ainda estava entubado, respirando pelo aparelho, eu precisava do respirador. Eu tava com sonda, a minha pressão tava sendo medida periodicamente, os meus batimentos cardíacos com sonda. E ali eles me explicaram que durante a cirurgia eu tive uma perda muito grande de sangue e eu precisava ficar em observação na UTI. Que eles tinham medo do que poderia acontecer, porque havia muito sangue, eu acho que, alojado no estômago. Eles tinham medo que, por refluxo, isso voltasse e atingisse os pulmões. E também me explicaram que eles não poderiam me deixar sedado pra aquele desconforto passar da intubação, porque eles precisavam me acompanhar à volta da cirurgia, como que eu tava respondendo. Só que ali eu tive uma paz muito grande, porque eu entendi que eu tinha sofrido um livramento na cirurgia. E se Deus me tirou da cirurgia, ele ia restaurar totalmente a minha saúde, que aquilo ali era temporário. E veio uma paz que eu digo que não era minha, foi de Deus mesmo. E conforme o tratamento ali na UTI, eles sempre se desculpavam, falavam, olha, eu sei que tá doendo, eu sei que tá incomodando, eu sei que tá difícil. Mas eu não falava, mas eu sempre fazia um gesto de positivo com a mão. Tipo, tá tudo bem, eu aguento. Eles iam tirar sangue de mim, eles tiravam sangue da minha mão, que é perto do pulso. E eles falavam, ó, vai doer, eu sei que você já tá numa situação complicada. Eu falava, não tem problema nenhum. Eu não falava, mas eu mostrava que não tinha problema nenhum, que eles fazessem o trabalho deles, que eu tava ali, eu ia cooperar e eu tinha certeza que ia dar tudo certo. E como eu tava também consciente, eles me entregaram o meu celular. E aí com o meu celular eu comecei a tranquilizar meus familiares, meus amigos, as pessoas do trabalho, que eu estava sim na UTI, mas que eu estava bem confiante que aquilo ali ia passar. E pra minha surpresa eu comecei a receber visitas do pessoal do hospital. Porque a enfermeira que cuidava de mim começou a espalhar no hospital, que tinha um rapaz, que tava numa situação complicada, mas não reclamava, que tava muito em paz, que não tava reclamando, tava passando paz pra equipe. Então eu comecei a receber visita de outras enfermeiras, de maqueiro, de motorista de ambulância, porque pra ver e falar assim, ah, a sua história chegou até a gente e realmente você tá reagindo muito bem. E isso daí foi Deus, né? Não foi de mim, não veio de mim. E depois de sair da UTI e ir pro quarto, eu recebi alta. Aí eu tava em casa, essa cirurgia exige da gente comer, tomar ou líquido ou comer comida pastosa, né? Passado uns cinco dias que eu estava em casa, eu percebi que tinha uma movimentação nos dentes que não era normal. E não era só dente, era dente, gengiva, osso. E se eu perdesse aquela placa de osso, eu teria até afundamento na faça, né? E aquilo ali inicialmente me preocupou muito, mas eu comecei a... Eu ainda não podia vir à igreja, então eu liguei, eu entrei na internet, no canal da igreja e tava tendo um culto ao vivo aqui. E o pastor tava falando justamente sobre aquela palavra, que o espírito do homem sustenta ele na doença. E eu recebi que aquilo era pra mim, era Deus falando, olha, tá tudo bem, é só mais uma etapa e tá na hora de você ser forte. Não é agora que você vai esmurecer, não. E aí eu passei, era o propósito da mudança do final do ano, em dezembro. Aí eu fui ao médico, o médico realmente falou, olha, não tá certo isso, já era pra estar estável pelo que a gente fez na cirurgia. Mas eu vou te travar com um elástico. Então eu fiquei com a boca totalmente travada, eu não podia falar, eu não podia... Só que como era elástico, na hora de se alimentar eu poderia tirar. Aí eu passei um tempo, voltei lá, ele falou assim, o elástico não deu certo. Agora eu vou te travar com arame mesmo. Eu não sei te dizer qual era o material, mas eu lembro que era um fio, uma liga metálica, que ele travava de cima pra baixo. Eu não podia falar, eu falava entre os dentes. A alimentação, que nessa época já era pastosa, voltou a ser líquida, né? Mas Deus me ajudou. Deus me ajudou, foram 30 dias assim, e eu vim aos cultos. E sempre que eu vim, era uma palavra diferente. Era uma palavra pra ser forte, era uma palavra que Deus tava com você, era uma palavra que se ele começou a boa obra, ele ia terminar. E isso foi me dando força. E ao final de 30 dias, ele olhou e falou, agora sim, agora fixou, agora eu posso te liberar. E nesse período inteiro, foi Deus me ajudando. Eu tive muitas pessoas, tanto familiares quanto pessoas do trabalho, que falaram que não passariam pelo que eu passei, que não aguentariam. E eu sei que eu aguentei só porque eu tive orientação e eu olhei pra palavra. Porque se eu olhasse a minha situação, eu ia me desesperar. Mas como a palavra tava sendo pregada e eu resolvi acreditar, e eu também só tinha essa opção, né? Eu me firmei nela e eu falei, não, tudo que tá escrito é verdade e vai acontecer na minha vida também. E aconteceu. Até no momento quando o senhor foi fazer a fono, também foi favorecido. Sim, essa cirurgia também demanda depois uma recuperação com a fono, né? E eu lembro que eu fui na primeira sessão, ela me passou alguns exercícios, e eu voltei na outra semana. E aí ela ficou muito espantada, começou a perguntar se eu tinha feito o dia inteiro aqueles exercícios. E eu falei, não, eu fiz a meia hora e 40 minutos que você mandou à noite. A vida ainda tá corrida, né? Porque a gente tem trabalho, tava vindo à igreja. Eu falei, não, eu fiz aquele período que você me orientou muito. Que você me orientou. E aí ela falou que ela tava espantada, porque eu tinha evoluído em uma sessão, em uma semana, o que os outros pacientes demoravam em cinco. Então ela já pulou uma série de outros exercícios e já me deu um bem mais avançado. E ela ficava falando, nossa, o seu corpo é muito bom, o seu corpo reage muito bem. Nossa, o pouco de exercícios que você fez aí na sua fala, no músculo, já reagiu. E eu falava, não, não sou eu não, é Deus que tá me ajudando nesse processo. Ele vem me ajudando desde lá atrás. Felipe, não para só por aí, né? Porque tem muito mais coisas que aconteceram na sua vida. Como a questão do carro, que hoje o senhor, né? Já está aí no quinto carro. E quando o senhor chegou, chegou a pé. Sim, eu cheguei aqui na igreja, né? A pé, eu não tinha nem habilitação, né? E era sacrificante, porque eu moro na cidade de Mauá, continuo morando. E eu lembro que eu participei de um jejum aqui. E na hora de ir embora, eu lembro que me veio uma autoridade, que eu digo também que ela não é algo natural de mim. Foi uma autoridade que Deus derramou mesmo, pelo trabalho que foi realizado aqui. E eu apontei ali para a calçada, e eu falei, para a calçada, para a rua, e eu falei, esse local aqui, esse percurso, eu não faço mais a pé. Eu creio que Deus vai me dar um carro para eu vir e ir à igreja, e vai facilitar a minha vida, né? Vai tornar mais fácil, mais leve. E, inexplicavelmente, eu acredito que foi um ano depois, apareceu um carro zero quilômetro lá em casa. E foi um milagre, porque o último carro era um carro de mais de 30 anos de uso, que meu pai tinha comprado, que deu muita dor de cabeça para a gente. Quando a gente precisava, ele não respondia. E apareceu um carro zero quilômetro lá, e isso foi no final de 2012. Em 2015, esse carro foi embora, veio um outro zero quilômetro. Em 2007, o carro de 2015 foi embora, veio um outro zero quilômetro. E agora, lá em casa, a gente já assinou os papéis da compra de um segundo carro. Vamos permanecer com o carro de 2017, que foi comprado zero, e está vindo agora um carro 2020. Será o segundo carro da casa. Vamos ter dois ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu. O que o Ministério Mudança de Vida significa na vida do senhor em todas as áreas? Significa muito apoio, direção acima de tudo, porque todo culto, a nossa mente é aberta, os nossos olhos são abertos. A gente aprende como orar, como pedir, como se comportar, não só aqui na igreja, mas em todas as áreas da nossa vida. Eu já recebi muitas orientações para como se comportar no meu trabalho mesmo. E todas as vezes que eu acatei essas orientações, foi espantoso como a coisa se reverteu ao meu favor. Felipe, que Deus abençoe muito a vida do senhor. Muito obrigado.